Quando nós passamos, somos uma pessoa que fez um tratamento de fertilização in vitro, temos uma resposta abaixo do ideal, ou seja, uma má respondedora, mas temos uma reserva ovariana normal, ou por exemplo, uma de vocês acabou de comentar que teve uma quantidade de folículos grande, mas a quantidade de óvulos que saíram foi pequena. Então também é considerada uma paciente com má resposta. Paciente indiferente de menos de 35 anos ou mais de 35 anos, com reserva ovariana normal, indiferente da idade de reserva ovariana normal, essa paciente sim pode optar, por exemplo, por três diferentes opções. Uma, complementar os tipos de hormônios. Por exemplo, usamos hormônios como um gonal e agora vamos passar por utilizar menopul ou pergoveres, que são hormônios que têm combinações hormonais, porque talvez essa paciente tenha uma sensibilidade menor e precisamos complementar os tipos de hormônios. Então, reserva ovariana normal, posso insistir na fertilização in vitro tradicional? Sim, essa seria uma estratégia, aumentar a dosagem. Eu tive muitos folículos, mas não consegui óvulos. Essa paciente sim, talvez ela precise mudar o tempo de amadurecimento. O que quer dizer isto? Hoje existem várias maneiras de amadurecer os folículos e algumas mulheres vão ter uma dificuldade nesse amadurecimento. Quando temos dificuldade, aí se utilizamos ou um período de amadurecimento maior ou combinação de medicamentos. Como, por exemplo, o que se chama trigger, que seria ovidrel complementado com algum outro hormônio também que faça o amadurecimento. Então, em geral, não falo muitos detalhes, mas seu médico vai saber se isto se chama duplo trigger e se vocês querem saber mais detalhes, pode procurar duplo trigger na fertilização in vitro e aí vocês irão entender tranquilamente como que funciona isto. Outra dificuldade também que pode ser melhorada seria a dosagem. Em alguns casos, o médico acreditou que você iria ter muitos folículos e ele utilizou uma dosagem menor ao ideal. Isto é frequente? Não. Não é frequente que o médico use uma baixa dosagem a menos que acreditemos que ela terá um hiperestímulo. Então, isto sim seria um dos pontos importantes. Um, a dosagem. Dois, combinação de hormônios. E três, o trigger, o momento de amadurecimento. Esta seria a chave que teu médico tem que avaliar quando você teve uma má resposta e tem reserva alvariana normal.